beleza rapaziada aqui quem fala é o lhp borges meus queridos hoje eu vou trazer aqui a duplicação pra vocês né falando que vocês não estão ouvindo minha voz naquele outro vídeo então eu vou trazer é falando né eu vou lançar aqui no mapa de prancton na minha conta vedito e na minha conta cacaroto eu tô numa briga de dragon ball z aqui tá ligado rapaziada aí é o seguinte eu tô usando essas duas contas aqui pra fazer duplicação porque porque é passivo de ban é ninguém nunca tomou bom fazendo duplicação mas se alguém ficar me denunciando eu tiver muita denúncia possa ser que a época que me dá banda aí se eu perder essas duas conta aqui é não ligo né porque essas conta que praticamente nem ganhou ver banco não ganhou nada só jogo nela assim para fazer alguma coisa então é isso então o meu ps4 aqui do outro lado ligado eu vou lançar no 40 mas o tempo de lançar no ps4 não importa muito porque eu lanço no 40 porque o tempo assim mais ajustado que não vai demorar muito para entrar no mapa entendeu então já está aqui no 58 eu vou já preparar aqui para lançar no ps4 e no pc eu vou lançar no exato momento no pc vou lançar no exato momento que a barrinha do ps4 enche beleza então vamos lá vamos lá vamos dropar 10 pé aqui ó vamos esperar vamos lá congelou encheu lancei quando o ps4 entrar no mapa vou colocar o cronômetro beleza coloquei o cronômetro para contar aqui é beleza de boa coloquei o cronômetro de boa então vamos lá agora vou esperar o pc entrar no mapa nessa vida demorou um pouco geralmente estou entrando mais rápido então vamos lá vou dropar 10 pé que eu dropar 10 pé que eu vou trocar ó tá 189 rapaziada um dois três quatro cinco seis sete oito nove para esse outro pé que 10 10 pé que agora quando der o tempo é que eu vou sair ó tá 179 eu tava com 189 quando der o tempo que eu vou sair sair né já saiu eu fui eu fui promovida lida porque eu saí pelo estandarte eu vou sair quando eu voltar para o lobby vai ter o mesmo é 189 é o 189 tá vendo rapaziada ó os a cura que eu tinha dropado eu tinha dropado a cura tinha dropado o zap o maxis e o dinamo tá vendo como é fácil não é difícil rapaziada você só tem que achar o tempo de vocês você só precisa achar o tempo de vocês e ajustar entendeu porque o importante é o que eu percebi aqui na